Senhor Deputados, vamos continuar a reunião. Agora é o terceiro grupo de deputados. Senhor Deputado Pongatio. Senhor Presidente, Senhor Secretário, Membros de Governo, caros colegas, boa tarde. Hoje, tal como outros colegas, quero escolher de centralizar a minha questão, só uma questão. Reparei que neste relatório da SLAB, sobre o tratamento de resíduos sólidos. Precisa pensar em mais matérias que o Governo da REM queria concluir sobre o tratamento de resíduos sólidos e a questão da legislação. E também sobre o empreitado de desejos e transporte de lãs marítimas no atero. E também, outra matéria, concluir a maioria das características geotécnicas dos estaleiros de obra e da empreitada, concepção e construção da primeira fase. Tal como na comissão de acompanhamento, já referi uma vez, que tenho uma certa preocupação sobre o tratamento de resíduos no atero. E também ao lado da avenida, ao lado do aeroporto, que em 2006, já foi utilizado o tratamento para... Já existe uma saturação, e isso pode continuar a acumular o resíduo, e já chega neste momento a 23 metros de altura, de acordo com a mensagem da TESPA. E ao mesmo tempo, de acordo com a apreciação do secretário, tal como o relatório do chefe executivo, para promover a comunidade de Macau, o Governo vai reforçar as obras públicas e também acelerar o ritmo da aprovação de obras. E até agora já foram aprovadas mais de 200 obras. E no último sábado, também foi lá verificar a situação do atero, indo a um grande fluxo de exploração daqueles veículos que transportam o resíduo. Sim, o Governo já definiu o projeto de urto e médio a longo prazo sobre tratamento de resíduos sólidos. Mas, francamente, até agora os efeitos foram indesejados. Então, gostei de perguntar se acertaram. Quanto a estas medidas que acabou de referir, se conseguem verdadeiramente resolver a questão da saturação do tal atero? De atero para resíduos? Esta é a minha primeira questão. Segunda questão, o Governo, quanto ao atero para resíduos? Isto fez uma avaliação sobre a queda ou a caída deste atero? E há um outro plano alternativo para o efeito ou não? Terceira questão, também tem a ver com esta questão. Olhando para o website da SPA, sobre os resíduos inertes. Ou seja, há quatro tipos. Um sobre os resíduos inertes, os lamas. Aliás, sobre este tipo de inertes. Depois de feita uma seleção ou triagem. Só pode através da cooperação original. Para ser utilizado novamente. E de resto, outros materiais. Só, apenas dentro da ARAEM, temos de encontrar uma solução para o resto de outros materiais. Porque não pode ser utilizado novamente. No momento, olhando para a estatística. Também foram elencados vários dados e informações. Em 2015, para aqueles outros tipos de materiais. Lamas. Outro para tirar esta construção. Naquela altura, havia 270.000 metros cúbicos. E, em 2019, foi uma descida de 34%. E o motivo da melhoria é por causa de que foi reduzido a quantidade de lamas. Mas só que os materiais de construção. Naquela altura, havia 270.000 metros cúbicos. Para além da redução das lamas. Este tipo de materiais de construção. São misturados. Que não podem ser utilizados novamente. Porque também há uma grande dificuldade. Para este tipo de materiais de construção. Então, qual o governo vai fazer? Tchau, Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. o reconhecimento e a emissão de licenças durante a situação epidémica, sobretudo o serviço para os assuntos tráfico, fez também vários trabalhos para a alteração das paragens de autocarro e também foi lançada uma insensão de rentes para as lojas do terminal marítimo, quer dizer, a sua pasta fez muitos trabalhos. A minha primeira pergunta tem a ver com o fundo de pesca e outro fundo de repressão perdial. Esses dois fundos estão também sob a sua tutela. Primeiro o fundo de pesca, do desenvolvimento de pescatoria, pescatorio, quer dizer, este fundo que já existe há mais de dez anos, essa questão também já foi abordada na discussão sobre as lojas para a área de economia. Será que temos que aumentar o apoio financeiro, a criação financeira e também para a aquisição das empregações ou até transformação das atividades desse setor? Mas acho que a sua tutela deve ter uma combinação com a tutela da economia, no sentido de ajudar o setor na transformação das suas atividades, sobretudo no que diz respeito à repressão dos equipamentos. Por isso, queria saber se o senhor o senhor secretário tem essa intenção de rever o fundo de desenvolvimento pescatoria. Outra questão tem a ver com o fundo de repressão perdial, onde também se verifica uma baixa taxa de execução. Quanto a este fundo, quer dizer, existem vários prédios antigos em Macau e a sua repressão, quer dizer, no que, aliás, verifica-se uma baixa taxa de execução em relação a esse fundo de repressão perdial. Mas só que os problemas de repressão das partes comuns e infiltrações de águas, etc., tudo isto obstrui a concessão do apoio financeiro do fundo de repressão perdial. E, senhor secretário, não sei se tem algumas medidas para, então, melhor satisfazer as unidades dos cidadãos. Outra questão prende-se com o acesso a hengqin dos veículos com matrícula específica. Muitos cidadãos querem o acesso a hengqin sem ser necessário tratar de várias formalidades. Por isso, espero que o senso secretário possa dialogar com as unidades dentro da China, no sentido de promover o acesso a hengqin para todos os veículos de Macau, com uma única dupla chapa de matrícula. E outra questão que também foi aprovada numa interpretação escrita, agora, na Praia Haksa, K.O., a questão de água e eletricidade, essa questão também foi aprovada numa interpretação escrita. E agora, com o novo governo, essas questões de água e eletricidade dos moradores da Haksa e K.O., de que medidas dispõem para resolver essas questões de água e eletricidade dos moradores daquela zona? Outra questão que tem a ver com a renovação urbana. Essa é uma ideia que já... Antes tínhamos reordenamento urbanístico, agora tínhamos uma renovação urbana. E existem várias situações de queda de botões e também obstáculos de acesso para os bombeiros. Agora, o governo tem várias políticas para a renovação urbana. Agora, se o proprietário... Quer dizer, e consentirem, já é possível a reconstrução do prédio. E se for um prédio novo e também não ir reconstruído, as instalações de água e eletricidade são antigas. Portanto, quando chega a época das chuvas, os problemas são os mesmos. E, por isso, os cidadãos querem saber como é que o governo vai ajudar, no sentido de melhorar as condições habitacionais dessas pessoas no âmbito da renovação urbana. Afinal, essas condições habitacionais, como é que vão ser melhoradas sob a liderança do governo? Sobretudo, no âmbito da legislação. Porque nos bairros antigos, nem muitos prédios têm aquela Assembleia Geral dos Condomínios, ou Associação de Condomínios. Condomínios, aliás. Depois da reconstrução, poderia haver um aumento da área das casas, e também vão haver espaços de lazer nas proximidades. Mas só que isto só acontece no interesse da China. Agora, em Macau, se nós conseguimos dar uma casa, aqueles prédios sem elevadores, depois que a reconstrução continue sem elevadores, isto nada ajuda. E, por isso, como é que nós resolvemos essa questão? Que se verifiquem no Yaohod, São Lourenço e Rua de Mantuque, etc. Por isso, espero que o governo possa atentar mais sobre isto. Obrigado. Deputado Mokok-Chang, muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de focar, ou seja, nos últimos anos, os residentes de Macau já estão preocupados com as obras públicas, porque, na sua tutela, posso ver que, sobretudo, armazém das substâncias perigosas, ou seja, as obras públicas também tinham dado uma resposta de que já está reservado um espaço nos novos aterros. E também uma zona reservada na Ilha Artificial da Ponte, e também um espaço reservado para o centro logístico e para o ETAR, mas só que agora não sabemos quando é que vão ser concretizadas as obras. E creio que, quanto ao centro logístico, a resposta não foi dada pelas obras públicas, mas sim pelos serviços da alfândega. E, quanto ao investimento, os dados de investimentos do vosso verso, nada consta disso. Será que nós não vamos fazer isso este ano? Porque, nos últimos dias, durante esses debates, recebi algumas respostas complexas, por exemplo, na tutela de segurança, só se limitou a dizer que, ah, estamos a par e muita atenção dessa questão, estamos ainda a procurar um local para isso. E não deu uma resposta certa. E gostaria de saber, na sua tutela, se haja ou não uma resposta clara, porque, de acordo com o secretário de segurança, eles não vão dar, não vão agora tratar daquela questão, sobretudo do depósito de produtos perigosos provisórios. Será que a vossa parte já tem uma decisão sobre esta questão? E, se não vamos a ver mais esses depósitos provisórios, então, tínhamos dois locais na ilha de Coluane, mas só que recebeu muitas queixas da população de Coluane sobre a escolha daqueles dois locais. E, para os residentes de Coluane, preferem aproveitar aqueles dois locais para construir instalações de lazer e instalações públicas. E eu creio que o depósito que vai ficar na ilha artificial, eu creio que já está decidido, o seu local será. E também o ETAR, que agora, que estava, ou seja, que está na zona leste, nordeste, da península de Macau, vai passar para aquela ilha artificial. E também o depósito provisório da ilha verde, também vai ser transferido para outro local, será? E, se o governo dispõe de algum plano, eu peço ao governo para nos dizer mais. E, quanto às interações de logísticas, sim, a resposta foi dada pelos serviços da alfândega, mas só que, quando eu coloquei esta questão ao secretário de Segurança, segundo o secretário, que essa tarefa já não vai ser assumida por aquela, por ela, pelos serviços da alfândega. Será que esta tarefa vai ser assumida pela sua tutela ou não? Porque, até hoje, ainda não ter conseguido concretizar aquele projeto. E, para o setor logístico, agora, de Macau, está cada vez mais marginalizado. E, agora, como agora nós, o que nós pretendemos é retomar a nossa economia, então, eu creio que, nós temos que pensar nisso. E, nós temos que, também, ter, contatar o setor e perguntar-lhes o que é que precisamos de fazer e para desenvolver as instalações logísticas. Isso não é da vossa parte, essa tarefa. Então, quem é que é responsável? E, para além disso, muitas, muitas vezes, recebemos respostas do governo, que diz sempre que muitas coisas só vão ser avançadas após de um estudo ser realizado. E, agora, quanto à concepção das... Ou será que nós temos que aguardar a concretização do plano diretor é que nós possamos avançar com o estudo e avançar com o concurso público? E, agora, quanto àqueles depósitos provisórios, ser... também a sua nova local, precisa também de aguardar com a conclusão do plano diretor? E, quanto ao contrato dos autocaros, a renovação dos contratos, eu gostaria de depilar ao governo o seguinte. Claro que, os pormenores, a vossa parte, eu creio que domina muito bem o que está lá escrito. E, também no passado, também tinha discutido que o regime de previdência central também mobilizar essas empresas que têm regime de previdência para participar. Ou seja, o contrato tem que ser alterado para conseguir responder às necessidades, do regime de previdência geral destinados aos trabalhadores das respectivas empresas. Eu creio que isso pode tomar como um exemplo e alargando esse âmbito para o setor de luz e abastecimento de água. E, para além disso, eu creio que também tem que exigir para conseguir também melhorar a qualidade do ar. E, também no cantão, também está a promover a utilização de autocars movidos por eletricidade. E, quanto ao nosso novo contrato, será que nós também vamos ter essas opções, ter essa tendência? Eu não estou a obrigar o governo a fazer isso. Por ter o governo do cantão ter feito isso e Macau também tem que fazer isso. o governo deve também dizer ou explicar à população se não optar, também dar uma resposta, uma razão por não ter adotado. deputado Lei Zhang Yui. Deputado Lei Zhang Yui. Obrigada, senhor presidente, senhor secretário, e os seus colaboradores. Sim, sobre a sua área, tenho algumas questões que gostava de abordar com o senhor secretário. O primeiro lugar tem a ver com o trânsito, transportes. Nos últimos anos, há cada vez mais frequências de autocarros, etc. Em 2019, o volume de passageiros atingiu 200 milhões, mas há cada grau de satisfação dos passageiros segundo o planejamento de transportes aderestes. e em 2018, o número de passageiros é mais elevado do que em Pequim e em Tóquio. E assim, há um aumento de 12% em face ao 2018. agora, em Macau 84 carreiras, mas, segundo o senhor secretário, pode ser aumentada ainda a frequência desse autocarro. Assim, é que se pode responder às necessidades de passageiros ao melhorar a sua experiência. E agora, devido à falta é que devido à falta de frequência ou é que os passageiros não têm uma boa experiência. E quanto o sistema de metro ligeiro poder ter alguns resultados, então, como é que o governo vai melhorar a qualidade dos serviços de autocarros? E mais, que planos ou medidas tem o governo para, sim, melhorar a situação de serviços de autocarros? E qual é o ponto da situação da elaboração do planeamento de transportes terrestres? E quanto aos estudos, quando é que se pode lançar o estudo do planeamento geral de trânsito e transportes terrestres de Macau? E quanto ao metro ligeiro, segundo o SLAG, este ano vai ser iniciada as obras da linha leste que vai passar a zona E, zona A e até portas do cerco. E quanto a linha de Hanqin, após a concepção, o governo vai dar início à execução das obras e isto pode dar resposta às necessidades da população. E, segundo o relatório, este ano vai ser concluído a linha da extensão entre postos transfronteiriços de Flor de Lótus e postos de Hanqin. Mas, segundo as informações, sim, a sua construção encontra-se em estudo e na fase de concepção. E foi criado um grupo de trabalho para esta linha. E também foi celebrado um acordo para esse efeito para assim acelerar a execução das obras da linha de Hanqin. E então, queria saber o seguinte, quanto à linha da extensão a Hanqin, por que é que ainda não há um avanço? E quanto à integração do método ligeiro no radar ferroviário da China, qual é o ponto da situação? E há uma galantização para isto? Será que dentro desse mandado, isto vai ser concluído no início da entrada em funcionamento do método ligeiro? Verificamos muitos incidentes. Isto demonstra que há falta de experiência do pessoal. Então, que ações de formação foram realizadas para aumentar a capacidade do pessoal para lidar com os incidentes? E também, como é que vai ser reforçada a responsabilidade da MTR de Hong Kong para reforçar os trabalhos de fiscalização e a manutenção do método ligeiro? E terceiro, tem a ver com a situação da lei de limitação ao fornecimento de sacos de plástico? O senhor secretário já respondeu esta questão, mas queria saber ainda mais. Já há cinco anos desta entrada em figura dessa lei. Então, qual é a situação dessa lei? Cinco meses, perdão. Há ou não estatísticas sobre a sua execução? Não sei se o senhor diretor tem essas informações ou dados, se se consegue atingir os objetivos da lei e no futuro há ainda outras medidas para limitações de plásticos. E quanto ao transporte de lamas? sim, há trabalhadores que me disseram que como há falta de espaço no aterro, então, o dispar pediu-lhe para transportar estas lamas para o índio dentro da China. Só que no aterro não há gás, então, isto suscita preocupações no seio dos trabalhadores. Assim, há falta de espaço para este transporte e pode suscitar problemas de segurança, então, devido à falta de espaço, cada vez só é permitido a circulação de dois caminhões, então, se houver acidente, não se consegue apurar a responsabilidade, porque estes caminhões só adquiriram seguro para transporte terrestres, então, se houver problema nestas embarcações, então, qual será a responsabilidade? Porque esta pode causar problema ou danificar estas embarcações, então, como é que este problema vai ser resolvido? Há ou não medidas para a sua resolução? se houver acidentes, como é que o governo vai tratar da questão de indemnização? Senhor deputado, tempeu, por essa presença, senhor deputado, boa tarde a todos. Eu gostaria de colocar algumas questões. Primeiro, quanto ao sistema pedonal, lembro-me que no último relatório da JLA, também já perguntei uma vez ao seu escritório quanto no metro ligeiro no Jardim Meikem, o escritório daquela autora referiu que ia ser construído um sistema pedonal. Em menos de um ano já podemos verificar e aquelas obras estão quase a entrar em funcionamento. e posso entrar no meu elogio que todas as obras possam ser corrigidas com tanta rapidez. Aliás, também na Avenida de Guimarães, já um viaduto ou um corredor que atravessa a Avenida de Namcã e várias estradas que também passa por escolas dando muita conveniência àqueles moradores e espero que no futuro possa melhorar o ambiente pedonal. Também assim gostaria de quanto da construção de tudo isto eu sei que também tem para as obras sempre há uma mudança do sentido das vias públicas. Isso pode ser espécie de sinais sobre as mudanças das vias e peço se podemos ainda no futuro aperfeiçoar estes mapas e sinais e também a questão de semáforos porque há sempre muitas placas altas que tapam as visões visões então podem ser criados semáforos de natureza previsória para assegurar a segurança dos piões acho que os moradores são bem receptivos a esta ponte penal que dá muita convencia e também no reatório de lá também se fala sobre o sistema penal da guia e também que aponte que vai fazer uma ligação até o ponto espontariço de Chinmão se tem tempo para fazer uma apresenta mais detalhada para saber o andamento destas obras para mim são obras importantes que consegue aperfeiçoar o ambiente penal espero o setor para fazer uma expressão detalhada ainda gostaria de colocar uma questão que no relatório 10 lá se fala sobre a quarta ponta que faz uma ligação até a zona A e E 1 com um comprimento de 3,1 quilômetros parece que eu saiba que começam as obras hoje e também se fala que no relatório 10 lá do metro ligeiro que também está no meio da zona A e E mas também através da forma de túnel aqui pergunta por que que constrói uma ponta como a ponta de Sae One há dois tabuleiros e assim precisa construir uma ponta então peço ao senhor citar explique porque que tem que ser feita duas obras com um túnel porque está dividida porque não pode ser feita apenas uma obra mas sim duas obras e mais uma questão tem a ver com a questão do trânsito deputada chan hong também falou sobre a questão da segurança de quem anda com bicicleta temos ver se pode reforçar a segurança a respectiva segurança por muitas vezes muitas pessoas andam de bicicleta quatro ou cinco bicicletas temos que ponder a segurança dos ciclistas e uma questão é sobre velocidade controlada por radar além do ponto de amizade há uma zona para medir a velocidade podemos saber que quando chega naquele local que há um radar eles vão reduzir a velocidade mas acho que é um perigo para os motociclos então será que vai ser introduzido mais equipamentos para controlar a velocidade se agora não pode fazer isto então no futuro vai ser introduzido no plano dos próximos dez anos sobre esta ideia termino por aqui muito obrigado senhor secretário senhor presidente senhores deputados as questões relativas ao terreno do senhor deputado von kachiu estava correto sim e aqui já disse que há anos em shenzhen também já começou a funcionar e nós também estamos a pensar aquela o mais alta é com uma altura de 25 metros em 2015 havia 4 milhões de metros cúbicos de resíduos e no ano passado esse número desceu para 2,5 milhões e nós agora avançamos com várias obras hortoviárias e por isso o número desses resíduos aumentou duplicou aliás como é que nós resolvemos agora só temos uma solução temos que através da Tissame e também de Spa para então tentar encontrar um espaço naquelas áreas barítimas ou de gestão de Macau para encontrar um sítio naquela área de 85 quilómetros quadrados para então depositar esses resíduos e depois a Tissame vai então avançar com uma maior explicação primeiro temos uma empresa que está a monitorizar essa situação e quando houver necessidade então vamos mover ou jogar alguns para lá imagina se quando houver um buraco então vamos lá mover e combater esse buraco imaginem quando no arrancamento do aeroporto quando houver condições naquele buraco que existe agora no aeroporto agora nós podemos também combater e tapar aquele buraco portanto temos soluções para isto o senhor diretor também depois vai explicar sobre aquelas lamas marinhas lotos aliás vamos então tentar resolver através daquelas áreas marítimas com uma área de 85 quilômetros quadrados temos que encontrar um sítio para isto como sabem no Sheraton já há um sítio que estamos a fazer a terra quando houver sítios nós fazemos mas só que anualmente temos milhões de metros cúbicos de resíduos agora acho que não é através da cobrança de algumas tradições isto é resolvido portanto só agora podemos tentar resolver consoante a situação real quanto a questão do deputado Chang on tem aquelas dois fundos acho que temos que clarificar um ponto a baixa taxa de execução acho que não acho que não existe este conceito de taxa de execução quando houver pedidos nós concedemos se não houver pedidos então como é que nós podemos conceder aqui não há aquela questão de baixa ou alta taxa de execução o que existe é mais ou menos pedidos depois o senhor diretor também pode explicar aquelas qualificadas quando pedem nós concedemos quando pedem nós damos o apoio financeiro se não pedirem então nós também não conseguimos conceder apoio financeiro em relação ao fundo de operação perdial sim está correto quando pedem tem que tem aquela tem que ser apresentada através das associações dos contóminos mas só que há muitas associações né aliás só essa associação é que tem a legitimidade de pedir porque é uma propriedade privada e esse fundo é sobre ajudar aquelas obras nas partes comuns porque essas partes comuns pertencem a todos e portanto é que a assembleia de condóminos é que tem essa racionalidade e nós também estamos a ajudar as pessoas a criarem essa assembleia de condóminos só que isto também não tem nada a ver com a taxa de execução essa eu queria também deixar claro depois se quer o senhor pode ainda explicar mais em relação àquela única chapa de matrícula para o acesso a hengqin agora existem mais de 2.000 veículos acho que agora temos condições para alargar acho que parece existem 2.500 ou 2.700 tem essa cota mas só que essa cota ainda não está escutada em relação àquelas questões de água e eletricidade em K.O e Haksa bem ainda não acho que não há novidades como sabem como essa situação acho que água não é grande problema porque eles pagam o que eles usam mas só que eletricidade tem aquelas cobranças de tarifas através de escolamento mas as pessoas têm que pedir mas quem pode pedir é o profetário através da procuração mas só que as pessoas quando usam elas continuam a usar e nós também não vamos chatear essas pessoas mas só que se elas não mudarem o quadro elétrico então já vai haver problema a águas não tem esse problema mas eletricidade é que tem problema se as pessoas quiserem mudar o quadro elétrico é que haver problema em relação à renovação urbana acho que já respondi tem que acordar agora primeiro é o retorno da consulta e depois também tem que acordar a consulta do plano diretor e em relação aos cotos ou tubagens ainda não tem uma claritização mas em a médio a curto prazo vamos resolver isto porque nós também não estamos a fazer aquelas habitações na antiga sem na habitação da avenida de Vincestral de Morais e quando houve necessidade de treinagem e tudo isto nós vamos racionalizar a situação em relação às questões do deputado Kocchan primeira tem a ver com aquelas armazéns provisórias intermediários de substâncias perigosas e depois etar e tudo isto primeiro os armazéns vão ser localizados na área artificial quanto aquelas substâncias perigosas acho que há um ou dois anos e pensamos em ter um provisório e outro definitivo mas agora a nossa ideia é ter um só definitivo agora temos uma localização mas só que ainda temos que resolver uma vez resolvidas nós vamos divulgar e avançar com a sua construção em relação ao logístico sim no plano diretor também vai constar e também essa vai ficar na área artificial a ideia era para um centro logístico de ser uma grande mas agora passou a ser um um lugar de intermédio para as pessoas de transporte das matricorias e portanto não vai haver um armazém portanto não há sítios para aguardar ou armazenar as matricorias por isso é que o espaço vai ser menor e isto também vai constar no texto de consulta do plano diretor em relação aos autocarros eu também queria também então estudar com os bons exemplos mas tenho que saber que na Taipa o transporte público tem que passar pela ponta antiga mais antiga aquela ponta governadora nobre de carvalho mas só que naquela rotunda amaral existe aqui em Macau existem mais de 80 carreiras e mais de 40 carreiras passam pela rotunda amaral mas uma metade passa para Taipa agora agora posso dizer que essas 40 carreiras passaram a ser 28 carreiras só passam por lá e por isso vai evitar a concentração de multidões agora só 28 carreiras é que vão passar por lá e autocarros elétricos são mais pesados do que os tradicionais e não conseguem passar pela ponta antiga portanto tem que passar pela outra ponta e se os autocarros passarem por outra ponta então as pessoas vão criticar porque aquela ponta já está reservada para o uso exclusivo do transporte público e por isso é que temos uma produção mais reduzida dos autocarros elétricos e em relação ao pessoal nós não aliás temos vários contratos da concessão temos 24 na meia tutela mas só que nenhum deles em que intervenimos no âmbito dos recursos humanos portanto nunca disse aquela previdência central isto nunca nós intervenimos nunca isto tem a ver com a empresa em causa e os seus trabalhadores e o governo em nada interveniu e em relação a questão do deputado Lei Chan Yu eu posso adiantar o seguinte depois é que o sujeito já cumprimentar e aquela frequência sim aquela frequência se é alta ou não aquela frequência das carreiras aqui em nenhum lado que é hora de ponta quer dizer em todos os lados é assim na hora de ponta é sempre mais ocupado os autocarros mas ao fim ao cabo na hora de ponta haverá sempre esse problema e outro metro ligeiro vai haver uma ligação com os autocarros e isto é o trabalho que nós vamos fazer e a linha nós vamos tentar fazer uma ligação a barra e agora também adicionamos mais uma linha lesta que já temos o estudos de viabilidade e sim temos um traço de anos mas não sei se essa resposta consegue sim temos um traço aqui em relação a criminalização como eu já disse em relação a linha antes espero que a concessão a adjudicação seja feita ainda neste ano e quando a linha lesta ainda estamos a fazer aquele estudo da viabilidade e em setembro e outubro vamos fazer a consulta pública e depois com o resultado de consulta é que vamos ter algumas novidades em outubro em dezembro perrão e de resto vou passar para os diretores obrigado senhor secretário senhor presidente em relação às questões colocadas pelo deputado o deputado sobre o aterro ou seja o nosso regime de gestão vai ser aplicado eu creio que este ano e em relação a essa questão a curto prazo também vamos na zona de Sepayván de arranjar um local para fazer o aterro e também o aterro uma coisa que também é importante é como melhorar a qualidade do solo daquele aterro e também fazer o possível para reduzir a altura do aterro nós ali temos dividido dez zonas dez zonas perdão quanto a questão de colapso sim claro que é inevitável mas só que também nós tínhamos instalado os monitores e na ponta mais alta ou seja cerca de 25 metros ou seja zona 14 nós vamos parar de utilizar aquela zona 14 para ser estável nós vamos retirar uma parte de areias para reduzir a sua altura e quanto os resíduos de materiais de construção claro que nós temos que para o longo prazo nós temos que arranjar um novo sítio um novo local mas só que atendendo a pandemia se bem que o movimento da população ter reduzido o central de incineração ou seja o volume de lixo que nós levamos para lá ter também reduzido e também esses materiais de construção também vão ser levados para o central de incineração para serem tratados e quanto a questão colocada pelo deputado Lei Chan Yu sobre a cobrança de taxas do saco de plástico eu posso dizer que nós fizemos uma operação de vistoria de cerca de 2.300 lojas ou recintos e em 2018 nós fizemos um estudo análise sobre as substâncias compostas por esses lixos ou composição dos lixos ou dos resíduos sim também falou sobre dos condutores motoristas ou dos motoristas nós nunca tínhamos deixado de dialogar com a respectiva associação sim nós também vamos criar um poço para concentração de areias e que para a peço desculpa deputado de altem viu responder as suas questões quanto ao sistema petonal na avenida Guimarães e sim vamos melhorar a sinalização provisória daquela zona e quanto ao novo acesso a passagens superiores para peões sim no futuro quanto a conclução do acesso a Chinmão no próximo ano em meados vamos concluir aquela sim passagem superior para peões para que não tente atravessar estradas então há dois pontos ou seja um é aquele antigo centro de inspeção de automóveis e outro é do bairro de aia verde para sim facilitar as deslocuções dos residentes e quanto a quarta ponte sim em 26 de março já foram iniciadas as obras há mais de um mês e quanto à linha leste quanto ao túnel sim depois o senhor diretor vai fazer uma apresentação e quanto ao se vou passar a palavra ao se tenho outro sim quanto o trajeto tirado em casa já fez um projeto incluindo o preço preço uma calineração e optamos por isto porque há vantagens e outro porque é que há que ser dividido em duas obras já fizemos várias escolhas fizeram uma comparação de diferentes formas de construção incluindo a construção de túnel mas também temos de ter em conta o local de larga e tomada de passageiros ou seja em zona existe três saídas e em zona é duas saídas se constitui em conjunto há poucas escolhas portanto já dividiu em duas obras a chong sá pô a aquela sistema de guia nos novos aterros o acesso é mesmo perto daquela originalmente previsto mas vamos tentar evitar aquela ruas que maraz mas flora e ainda tem um outro elevador para subir a coluna de guia aqueles podem passear através daquele tunel de batonal para acelerar a coluna de guia então de guia muito obrigado senão presidente e também agradeço pelas respostas dadas pelo executivo para que a população possa ficar descansados Sim, no futuro O tratamento desses materiais De construção, ou resíduos materiais De construção, eu creio que assim Já sei que o governo tem um Plano a longo prazo Enquanto a proteção A questão da proteção ambiental Eu tenho uma sugestão Eu creio que Na ilha artificial Ou na zona A Ou para a construção das habitações públicas Eu creio que o governo Posso pensar de utilizar Materiais recicláveis Materiais de construção Recicláveis, sim, eu não sou Engenheiro, também não sei Não domino bem essa matéria Mas seja como for Essa é a minha sugestão Como um leigo Uma opinião de uma pessoa leiga E se calhar o senhor secretário É que tem melhores conhecimentos Quanto a questão Na utilização de materiais De construção recicláveis Deputada Gerontem Obrigada, senhor presidente Obrigada pela resposta dada Tenho ainda questões Sobre os dois fundos Abogado, o senhor secretário Referiu-se à taxa de execução Mas De facto Verificou-se Baixa taxa de execução Do orçamento Os dois fundos Foram criados em 2017 Já há 13 anos Então As formalidades Para apresentação de pedidos Acompanha ou não O evoluir do tempo Portanto Tenho Algumas sugestões Para O fundo da reparação Aperteal Para simplificar Procedimentos Formalidades Ámbito De De Apetitos Para assim Aumentar a taxa de execução Para assim também Ajudar Os residentes A reparar Os seus edifícios Enquanto ao fundo Desenvolvimento De pesca Já foi Criado há 13 anos E espero que O senhor secretário Ou seja Este fundo Também Apresenta Baixa taxa de execução Então Quanto às suas Formalidades Se acompanham O evolução Atinge ou não O seu objetivo De criação Então Tenho Algumas sugestões Para Para se faça Estudo Para Estes dois Fundos Para ampliar O âmbito De apoio financeiro Desses fundos Porque Verificamos Que Há algumas Embarcações Como é que Podemos ajustar Estas imprecações Para Melhorar O exercício De atividade Quo Chang Sobre o fundo De criação Sobre o fundo Deve ser Sentado Parece que Não vai ser Aderido Isso também Não tem nada Com a vista Tutela Você quer Perguntar A secretaria Em causa É só Uma questão Já Não tem nada A ver Com o secretário E Eu coloquei Sobre a construção De depósito Ou armazém Tudo isto Tem de aguardar Pelo Pelo A finalização Do plano diretor Que possa avançar Com a construção Dos depósitos Ou será que Depois O governo De confirmado A construção Diz Não precisa Aguardar Pelo plano diretor Como Afinal Tem de aguardar Tudo isto Tem de aguardar Pelo plano diretor Peço O senhor está Para responder E outra Questão Sobre Se o depósito De IAV Depois De ser Transferido Então Já Existe neste momento Um planeamento E O Etat Depois De ser Transferido E Bem como Tudo E também O depósito Ou seja Depois De estas Interações Serem Transferidas Podem Se utilizar Aproveitadas Para Estelações Para Facilitar A vida Para a população E No plano Diretor Ou seja Nos jadeiros Há 54 mil Habitações Tudo isto Vão ser Vão ser Continuar Vão continuar A construir Todas estas Frações E quais Os lotes Podem ser Reservadas Para a construção De habitações Públicas Para Para que No No momento Mesmo Que não Põe Ser Disponizada De Mediato Ao Público Pelo menos Há esta Confianza Confianza A população Sobre isto Obrigado 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 Aumentar Aumentar A qualidade Dos serviços De MTR Isto Também Não foi Respondida Eu tenho Uma sugestão No ano Passado Alguns Estão Falando Naquela Questão De Carteiros E Eles Pediram Ajuda Várias Associações E Os serviços De correios Também Receberam Essas Associações Portanto Tivem Que agradecer A diretora E os Problemas Também Obtiveram Algumas Maiorias Mas só Que ainda Falta Alguns Aspectos A melhorar Aquele Aumento De A índice De 170 Para Índice 195 Pontos Indiciários Isto Também Ainda Não Foi Concordizado E Também Aí Que Tem A ver Com a Revisão Da Lei Da Função Pública Portanto Isto Temos Que Fazer No sentido Asegurar Uma Comunicação Entre Os Dirigentes Votos Eu deixo Aqui Votos De Bom Trabalho Para O senhor Secretário Para Os Trabalhadores Hoje É O Último Dia Da Discussão Sobre As Lá Temos De Aqui Deixar Os Agradecimentos Aos Amigos De Comunicação Social E Também Aos Trabalhadores Aqui Envolvidos Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente E também Agradeço O senhor Secretário Eu Creio Que Se Calhar Uma Resposta A Uma Pergunta Ainda Não Foi Respondido Que Tem A ver Com Trânsito Ou seja A detecção De Velocidade E também Gostaria De Perguntar Sobre As Instalações Pedonais Para Além De Fazer A Ligação Entre A Estação Do Metro Ligeiro Da Rotunda Do Estádio Sim Eu Também Cheguei A Deslocar Através Do Sistema Do Metro Ligeiro Assim Deve haver Mais Esse Tipo De Instalações Obrigado Sr. Presidente Há Muitas Questões Têm A ver Com Transportes Então Vou Passar A palavra Ao Sr. Diretor Sim Sr. Presidente Vou Responder A Questões De Deputado Sobre Autocaros Sim De Facto No Ano Passado Para Cada Frequência De Autocaros O Número Sim Transportou 62 Passagens Passageiros Por Exemplo Guerreira Número 3 Ou Seja 84 Guerreiras Então O Número De Passageiros Médio É 30 Mil Passageiros E Para Cada Frequência É 80 Por Exemplo Nas Portas Do Cerco Sim Avenida São Malou Também Outros Passageiros Por Exemplo Guerreira Número 28 B Cada Frequência É 130 Passageiros Portanto É A Guerreira Mais Importante Para Resolver O Problema De Saturação De Autocarros Nas Horas De Ponte E Sabemos Que Cada Passageiro Ocupa 0,2 Metro Quadrados Então Podemos Aumentar A Frequência Para Resolver O Problema De Passageiros E Sabemos Que Dentro Dos Autocarros 40% Dos Autocarros Já Estão Instalados De Um Sistema De Número De Contagem De Capaz Então Os Cidadãos Podem Através Este Sistema Saber A Situação E Para Resolver O Problema De Trânsito Em 47 Pontos Negros De Trânsito Nós Já Conseguimos Melhorar 18 E Este Ano Vamos Melhorar 3 Pontos Negros De Trânsito Com Os Esforços Diversos Serviços Nós Vamos Conseguir No Próximo Ano Resolver 5 Ou 6 Pontos Negros E Para O Planeamento De Trânsito E Transporte De Restos Estamos A Implementar Isto Gradualmente Se Houver Novas Informações Vamos Divulgar Em Macau Com Uma Área De 30 E Tal Quilómetros Quadrados Se Nós Instalar Mais Ou seja Demos Mais De 240 Mil Veículos Então Por Cada Quilómetro Quilómetro Então Há Mais De 500 Veículos Se Aditamos Ainda Mais Bicicletas Então As Vias Estão Saturadas Para Revisão De Lei De Trânsito Rodolvidário Vamos Ver Se Exigimos Instalar Mais Instalações De Segurança E Quanto A Questão De Detecção De Velocidade Média Entre A Saída E Entrada De Ponte Já Conseguimos Alguns Resultados E Para Outras Zonas Há Limitações Para Essas Detecção Por Exemplo O Orçamento E Espaços Para Isso Para O Planeamento De 10 Anos Vamos Ver Quais São Os Aspectos Ou Seja Como É Que Podemos Aumentar Instalações Para Aumentar A Segurança Porque Sabemos Que No Ano Passado Registou Registou Registaram-se Oito Mortes Da Identificação E Vamos Ver Como É Que Podemos Aumentar A Segurança Desenvolve Desenvolve A A Desenvolve Ligação A Rede De Transporte De China Estamos A Comunicar Com Serviços Competentes Nacionais E No Planeamento Da Rede Verboviária Da China Vamos Também De Alugar Com Serviços Competentes Para Assim Melhorar A Rede De Transporte De Macau E Quero Também Fazer Uma Chega Sobre Autocarros Elétricos Como Disse O Senhor Secretário Isto Tem A Ver Com A Ponte De Nobre Carvalho Por Causa Do Peço Desses Autocarros E Também Estes Autocarros Precisam De Meio Dia Para Carregar Eletricidade E Se Suas Baterias São Muito Pesadas Então Isto Também Afecta O Número De Passageiros Senhor Presidente Vou Responder As Questões Dicionais Obrigado Deputado Concordo Sua Sugestão E Quanto A Questão Deputada De Antem De Que Nada Posso Passar Palavra A Minha Colega Para Responder Mas O Meu Anterior Trabalho Que Não Altura No World Trade Center Há Muitas Pessoas Que Desafiam Sobre Este Tipo De Subsídios Na altura Temos De Temos De Explicar Tudo Isto É Um Caso Há Vários Anos Mas Acho Muitas Vez Isto Não É Assim Tão Fácil Tão Um Cochão Mas Têm Tudo Têm Aguardar Pelo Diretor Não Claro Que Não Para Aquelas Matérias Que Precisam De Consulta Pública Vamos Avançar Com Conhecer Público E Para Outras Que Não Então Vamos Já Avançar E Ao Percam Um Deputado Já Preguntou Se Precisa Aguardar Tudo Pelo Diretor Não Não Que Não Porque A Lei De Planamento Urbanístico Já Define Que Depende Do PCU E A Sua Questão Colocada Se Algumas Interações Foram Transferidas Para O Local Então Qual Destino Do Local Original Ainda Não Sabemos Ainda Temos Um Paranamento Sobre Isto Ainda Deputado Lei Changyu Ainda Há Mais Uma Questão Sobre A Empresa MTA Se Depois De Acorrer Algum Incidente Então Mesmo Colegas E Do Ente Ou Seja Depois De Acorrer Algum Incidente Ou Só Acho Que Ainda Podemos Aceitar Porque É Uma Coisa Nova Muitas Vezes Podem Ocorrer Incidentes Por Caso Era Ainda Uma Coisa Nova E Durante A Pandemia O Método Ligeiro Não Suspendeu Porque É Uma Boa Altura Para Terem Mais Experiência Sim É Uma Coisa Nova Cá Que Vamos Prestar Atenção E Peço A Compreensão De Todos E Como Se Pode Fazer Uma Ingação Até A Teoria De China Ou É Yidhenqin E Onde Repórter Do Cerco Portanto Este Ano Ainda Vem Fazer Um Concurso Público Da Linha Leste Até Portas Do Cerco Outra Questão Já Respondi Não Passar Palavra Ao Meu Colega Obrigado Senhor Presidente Obrigado Senhor Secretário Em relação Aquele Fundo De Reparação Pardial Que Foi Criado Em 2007 E Até 2011 O Governo Investiu 900 M milhões E Recebemos 60 M milhões Anualmente Nós Fazemos Uma Conta Para Estimar Os Pedidos Anualmente Temos 4 mil Pedidos E Por isso Acho que Aqueles Qualificados Podem Pedir Esse Apoio Em Macau Cerca De 4 mil Prédios Estão Qualificados E Podem Pedir Apoio E Entre Eles 22 mil Ou 700 Desses Prédios Já Pediram E 60% Delas Já Receberam Apoios Financeiros E Muitos Esses Apoios Têm A ver Com Elevador E Depois Concentrados Outras Instruções E Portanto Quanto Pedem Essa Uma Vez Pedido Esse Apoio Só Depois De Vários Podem Poder Pedir Obrigado Em relação Ao Fundo Pitorisco Piscatório Em 2016 2017 Nós Ajustamos O Limite Máximo De Subsídio E Atualmente Dispomos Cerca De 120 Embarcações E Cerca De 64 Já Receberam O Tal Subsídio O Ou seja Cerca De 50% De Pescadores Desses Vários Já Foram Recebidos O Respetivo Apoio E Também Temos Um Apoio Urgente Que Possa Ser Atribuído De Uma Vez 50 Mil Patacas E Já Foi Aprovado 21 Casos Dentro de 35 Pedidos Diz Vamos Agora Intervenção De 4 Dubbo Deputado Mazoy Kuin Obrigado Sr. President Sr. Secretário Sim Dau Como Apoi Lação De Macau Agradeço A Sua A Sua Equipa Na Prevenção Da Epidemia Porque Eu Sei Que Os Fias Da Sua Tota Também visaram trabalhos extraordinários. E, mais uma vez, o seu desempenho também é bom. Obras públicas, GTI e SPA também têm um desempenho muito bom. No ano passado, também disse que os três territórios tinham de ser realistas, melhoraram a imagem e conseguiram resultados. Porque, segundo o setor, esta diretora, sim, esta diretora é responsável. Eu sei que a senhora diretora já trabalha há 139 dias e já conseguiu resultados. E também o chefe executivo é extraordinário porque conseguiu convencer o senhor secretário para continuar nesta pasta. E, assim, para aumentar o profissionalismo dos trabalhadores para evitar ações. Agora, já há nova equipa, então, há menos ações judiciais. E, depois de definir critérios, então, há regras a seguir. Por exemplo, no Conselho do Planeamento Urbanístico, com a nova diretora, já há boas ordens de desordens. E também foi definido novo critério para a construção de edifício. E o seu antecessor não conseguiu dar uma resposta, mas com a nova diretora já conseguiu resolver isto em frente de meios de comunicação social. E esta atitude não profissional fez com que o seu equipe não conseguissem fazer bem o seu trabalho. E, assim, susciteu o descontentimento dos proprietários. Se não seguimos as regras, isto vai causar conflitos. Eu não sei se ações judiciais têm a ver ou não com isto, mas com o apoio de uma entidade independente de qualidade, de QRS. Então, já a situação já melhorou. Mas, se houver problema, então, há que também contratar avocados. Mas, com o apoio de uma entidade independente, podemos evitar ações judiciais. E, se recorrer ainda à planta de três dimensões, então, pode também resolver o problema com as plantas. Assim, se, nas obras públicas, na apreciação de projetos, de plantas, se continuar a adotar aquela atitude do seu antecessor, então, vai haver mais ações judiciais. E, quanto no âmbito da proteção ambiental, em 2012, já disse claramente o número de veículos, motociclos e também veículos ecológicos, etc. Já deu estas todas as informações. Então, agora, fazendo uma comparação, há quantos veículos ecológicos, assim, se nos facultar estes dados, podemos ver se a situação melhorou ou não. E, também, o senhor secretário também incentivou outros serviços a partilhar os veículos para, assim, poupar energia. E, assim, queria saber como é que o senhor secretário vai dar acompanhamento à proteção ambiental e quanto a construções ecológicas. Não sei quantos projetos de construções verdes é que foram lançados. Eu tenho aqui algumas informações para partilhar convosco. Se, em outro setor, há isolamento acústico, térmico, etc. Se nós utilizamos estes materiais ecológicos, então, também há critérios que são já adotados na Europa, na China. Depois, posso facultar estas informações. e, no seu relatório da SLAC, falou-se da expansão do aeroporto. Não sei se o senhor secretário ponderou para definir o posicionamento do aeroporto como centro de exposição de produtos da marca, etc. Portanto, gostava de ouvir do senhor secretário sobre este aspecto. E, por causa, também, alguns colegas colocaram questões sobre o PIDA. Este ano é 13 mil milhões de patacas. Então, queria saber quantas obras cujo preço é inferior a 100 milhões, quando são superiores a 100 milhões. porque o setor da construção civil conta muito com as obras públicas. E, se não há concursos públicos, então, como é que o setor captar ou reter os seus trabalhadores? Portanto, queria saber quantas são obras para este ano. e, no caso, do rentamento das lojas do governo, então, este ano há insensão de rentas por três meses, não sei se para o setor da construção civil, para a rentada de terreno, para mercenar os equipamentos, há ou não insensão de rentas. Senhor secretário e a sua equipa, sim, são responsáveis e têm coragem para responder as minhas questões. Então, o senhor chefe do executivo tomou uma decisão certa para convencer o senhor secretário para continuar no seu cargo. Deputado Ixukai, abraço, Presidenta, e hoje, porque Macau é uma cidade turista de lazer, portanto, gostaria de falar um pouco sobre a proteção ambiental. Também, na campanha, leitorados do atual chefe executivo, tentam, então, reforçar as respectivas conduções para construir uma cidade verde. E na primeira questão, para além da energia, para observação da energia e de adotar as respectivas medidas, já em 2013, já tínhamos autocarros de gás natural, já entrou em vigor, já utilizamos há sete anos, e o governo de Arén também pede que 15% do gás tenha energia nova, mas só que até agora ainda não temos uma estação para de gás natural, para que era então, é claro que temos que ponderar construções de tipo de estação, de bomba de gás natural, e há dois anos também já preferiu que ia ponderar estação, nisso, ia escolher um local, mas até agora nada se fala sobre isto, será que vamos tratar este problema quanto antes para ter uma bomba de gás natural, e segunda questão, quanto utilizando gás natural, e de acordo com o setor em causa, existe mais de 300 mil potijas de gás oferecido aos residenciais, lojas, e como não há divergência da qualidade, portanto, houve no passado vários acidentes, e com a construção desta rede, há sete anos, neste momento, já cobra até a taipa e coluna, até a taipa e coluna, sim, há esta rede, mas só que ainda muitas pessoas estão utilizando este gás natural, será que vai ser adotar medidas para incentivar a loja a utilizar o gás natural, bem como reduzir os veículos para transportar o gás, proteger de gás flutano para aliviar a pressão de trânsito, aliás, se há uma nova tecnologia para melhorar o ambiente da nossa água, da marítima, e como já temos as nossas áreas marítimas, e também aproveitamos a altura de desenvolvimento da Grande Bahia, podemos ter um plano para melhorar o nosso ambiente ecológico, porque no passado, pelo menos temos a maioria da nossa água, e como neste momento já temos as nossas águas marítimas, já temos um desenvolvimento na Grande Bahia, então podemos melhorar a nossa água ou não, que isto também contribui para o nosso setor de turismo, também há que controlar a água poluída, e também podemos ainda introduzir novas tecnologias para aperfeiçoar ou resolver a questão de águas residuals, também foi falado sobre dois etares, e falou-se que neste ano vai ser aberto um novo concurso público, mas com este novo etare, ainda não temos o projeto de concessão, vai ser ponderado a utilização de novas tecnologias para a sua construção, para aproveitar mais as ondas verdes, melhorando o ambiente ecológico, e ter uma água potável, mas de melhor qualidade, e também gostaria de falar para reduzir os riscos potenciais da nossa cidade, em Macau, há mais de 10 mil elevadores, sim, há normas de fiscalização, controlo, só que recentemente também houve vários acidentes dos elevadores, mas como existem em Macau tantos elevadores, como é que podemos, através da infecção, através de megadados, para monitorizar os elevadores de uma forma centralizada, construir uma base de dados para tratar os problemas relacionados com os elevadores, e em Macau também há muitos hotéis, resorts, e também há muitas estações, para este grande resorts, resorts, ou seja, existem leis para monitorizar as novas tecnologias utilizadas pelos novos hotéis de resorts, e também sobre as sustâncias, ou equipamentos perigosos, autores, que ter locais para realização da inspeção, temos que ponderar como é que aumentamos então esses serviços e a segurança desses veículos, equipamentos de alto risco, então o governo tem que ter um local próprio para efetuar este tipo de inspeção, e portanto o pessoal está para prestar atenção, e dar uma resposta, e quanto a questão de proteção ambiental, hoje o diretor está aqui presente para criar uma cidade verde, mas muitos critérios ecológicos, ainda falta de muitos critérios ecológicos, no ano passado o nosso estado foi definido critérios ecológicos, incluindo seis vertentes, a minha ideia é para a construção de uma cidade verde, podemos consultar os critérios ecológicos, para o setor acompanhar os critérios, para criar uma crescência verde, podemos seguir ecológico, e também pode cooperar com a AMCM, para criar um ambiente financeiro ecológico, e depois pode ser estendido a outros setores, que eu saiba em Hong Kong, recebendo também foi por um setor financeiro ecológico, acho que podemos trabalhar um pouco mais. de secretário, seus colaboradores, caros colheiros, portanto, é uma questão a falar, por lado, antes disto, tenho que agradecer o senhor secretário e os serviços subordinados, estudos, vocês estão também na primeira linha do combate à epidemia, porque também acelerarão muito os seus trabalhos de licenciamento, recentemente houve a suspensão das aulas, mas os alunos continuam a ter estudos, mas as obras arrancaram durante essa suspensão e para depois elas poderem descoar-se melhor às escolas e acho que o senhor secretário fez muito bom trabalho e muitas questões colocadas pelos colegas também têm a ver com o posto Floreno em dezembro foi então concluída a estrutura do posto agora estamos já na fase final e os enxerções complementares deste posto o senhor secretário também fez uma apresentação o antigo centro de inspeção de veículos também já fez uma apresentação qual será o seu destino etc eu queria saber o ponto da situação porque é uma questão muito importante segunda questão tem a ver com o seguinte agora os pontos negros de trânsito é naquela rotunda de pérdora oriental e acho que no lote pé já foi recuperar o terreno quanto é que vão ser realizadas as obras de melhoramento de trânsito porque acho que vão arrancar em breve e depois o trânsito vai ficar pior que agora já está muito ocupado e outra questão tem a ver com também o trânsito nos últimos anos os cidadãos de Macau tem uma grau de satisfação relativamente baixo em relação ao trânsito de Macau e o governo também espera recorrer que haja um tipo de serviço inteligente na vertente de trânsito para dar resposta às necessidades dos cidadãos portanto o governo recorreu aos estudos e também as técnicas de computação em nuvens e Alibaba e também o maioramento dos serviços de trânsito portanto há várias vertentes já foram desenvolvidos trabalhos não sei quais foram os resultados porque em 2007 foram iniciados esses trabalhos e até agora não sei quais são os resultados há dois anos a avenida de Namvan o senhor diretor também apresentou que há sete intercepções ou cruzamentos houve dispositivos para testar o funcionamento não sei quais foram os resultados e com essa experiência de funcionamento não sei se esse plano ou esse projeto vai também estender-se a outras zonas não sei se haverá outra coisa a adiantar sobretudo os seus resultados e depois as desfugações inteligentes metro ligeiro na Taipa já está em funcionar a partir de novembro do ano passado só que os meios de pagamento ainda não estão interligados entre vários meios e essa questão já foi abordada porque isto aqui estão aprendidas várias companhias divergentes diversas e portanto não sei se ainda agora já conseguimos através de um cartão para fazer o pagamento portanto não sei se pode haver uma plataforma de pagamento eletrónica para comprar os piéis do metro de no sentido de facilitar as legações da população e Macau existem várias zibras ou apazadeiras cuja colocação constitui perigos para os paiões porque a sua colocação é logo depois da esquina esse problema já foi abordado muitas vezes eu pessoalmente vi existir algumas cenas em que ocorreram acidentes nessas mesmo situações envolvendo as crianças há um ponto que o condutor não tem visibilidade e por isso não sei se o senhor secretário está também integrado dessa situação e também tem essa intenção de melhorar essa é a segunda questão que tem a ver com o trânsito terceira questão tem a ver com com a redução do uso de plástico que é uma questão que preocupa muitos colegas e também muito preocupa muito preocupa no ano passado foi então lançada aquela restrição a limitação de fornecimento de sacos de plástico muitos reconhecem os efeitos desta medida e portanto muitas pessoas estão conscientes disto mas só que não puseram em prática agora com a limitação de fornecimento de sacos de plástico que é o primeiro passo e as pessoas começaram a criar hábitos e acho que com esse primeiro passo podemos dar os outros passos imagina os e também podemos fazer isto com as painhas etc e por isso acho que os copos etc porque é uma coisa que tem que ser feita então passo a passo há um processo mas só que primeiro temos que essa intenção essa concessão esse plano para executar temos que sempre ter um plano o planeamento para as pessoas irem assim aceitando essa ideia quarta pergunta tem a ver com os armazéns de o estacionamento vertical para os veículos não sei se antes por causa das técnicas ou tecnologias é que não foi aceita essa ideia ou ainda os problemas do ruído mas agora com vários anos de desenvolvimento acho que as técnicas mais maturas e é uma técnica muito utilizada em outras regiões Macau precisa muito deste tipo de parque de estacionamento vertical e o senso querário diz que não temos problemas de terrenos porque já recuperamos vários terrenos isto deixa a gente muito animada e agora não sei se com isto já podemos aliviar a nossa procura de parque de estacionamento não sei se vai avançar com nova consulta sobre esta matéria isto é o parque de estacionamento vertical porque isto pode aliviar muito para procura de lugares de estacionamento depois vou então dar outras questões sobre o complexo de hospedagem de estacionamento obrigado senhor presidente senhor secretário e colaboradores do governo em relação a esta tutela já vários colegas usaram palavras e manifestaram as suas opiniões e na minha parte em relação ao seu relatório eu não posso deixar de dizer no ano passado vários diplomas legais foram aprovados e entraram em vigor e que também várias políticas que têm diretamente a ver com a vida da população também os respectivos trabalhos também já foram avançados e também a lei de táxis que conhecido vulgarmente por lei de táxis também já foi aprovado e que eu creio que tem reforçado a fiscalização da respectiva atividade eu creio que também agora a população também já está a sentir de que a qualidade de serviço dos táxis estão melhorados e quanto a limitação do uso de sacos de plástico também a lei em caso também já foi aprovada no ano passado e que também a consciência ecológica e proteção ambiental da população também tem vindo a ser reforçado bastante e espero que o governo possa também como foi dito também pelos meus colegas de continuar a avançar mais e continuar a trabalhar e me dando maiores esforços e também optimizando as coisas e por outro lado em relação o regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio também já foi aprovado e que sobretudo a eleição dos membros dos órgãos de administração e também do arquivo dos documentos também emissão de licenças e para que estes órgãos possam também abrir uma conta bancária eu creio que tudo isso foi facilitado e que ter contribuído para reduzir os conflitos e hoje eu gostaria de discutir com o senhor secretário sobre o seguinte porque há dias eu vi de acordo com um despacho do chefe do executivo 112 barro 2020 que tem a ver com a revogação do despacho do chefe do executivo 66 barro 2011 que tem a ver com o centro de arbitragem gostaria de dizer porque é que foi revogado aquele diploma e foi extinguido o tal centro de arbitragem porque no passado novembro nós aprovamos a lei de arbitragem e eu creio que vai entrar em vigor neste mês e será que essa decisão do governo parece não posso dizer que é contraditório com a lei que foi aprovado mas só que também a Assembleia ter colaborado com o governo para para que os conflitos possam ser resolvidos através de meios extrajudicial ou seja através por exemplo de arbitragem para ser resolvidos assim sendo porque é que o centro de habilidade do IH foi extinguido e também gostaria de saber também os drones o regime para os drones em 2016 foi emitido uma ordem executiva 62 bar de 2016 que regula esta matéria e de acordo com aquele diploma quanto a fiscalização de drones foram introduzidas novas medidas e regras e os drones não podem exceder o seu peso o seu peso o máximo é 7 quilos ou seja só podem ser utilizados durante o dia e não a sua altura de voo não pode exceder 30 metros etc e no ano passado um drone ocorreu um acidente na zona das ruínas em São Paulo gostaria de saber será que aquele diploma já é suficiente para resolver esses problemas porque parece que isso tem a ver com uma sim é diferente com aquilo que regula as aeronaves mas só que o atente é diferente gostaria de saber mais sobre isso sobretudo a nível jurídico e também os seguros também de terceiros e também quanto a questão de dados pessoais e privacidade e também a proteção dos patrimónios será que já temos diplomas suficientes ou será que o governo o governo tem o que pensa o governo será que vai elaborar novos diplomas para regular esta matéria relacionadas com drones e por último a minha questão tem a ver com as frações desocupadas e muitas vezes quando eu passo naquela zona da avenida Pereira perto do TDM na habitação social Monginlau estão a ver que há várias lojas desocupadas parece que desde 2014 que foi já concluída foi inaugurada em 2014 aquela rua há muita movimentação mas só que aquelas lojas ainda não foram aproveitadas será que aquelas lojas foram aproveitadas por IH como armazéns ou como eu já cheguei a colocar esta questão junto dos representantes dos serviços e finanças numa reunião da comissão e quer a lei da habitação econômica ou social gostaria de saber por que é que não foram aproveitadas será que não houve ninguém que gostaria do IH Deputado José Pen obrigado senhor presidente senhor secretário de facto o senhor secretário deu muita importância ao setor da construção civil e sim a prestação e autorização de licenças foram sim rápidos e sim concordo com o senhor secretário sobre o seguinte ou seja a falta de espaço em Macau e também queria aproveitar esta oportunidade para discutir com o senhor secretário será que há novos espaços para resolver a situação atual no âmbito de metro ligeiro o secretário já disse que há várias linhas de Sepaiwan de Hanqing etc o que me interessa mais é que o senhor diretor do Dizade disse que é bom andar de bicicleta então não sei se é possível conjugar o bicicleta com o sistema de metro ligeiro de facto já há essas práticas em outros lugares de facto em Xaman há vias para bicicletas aquele sistema de autocarros expressos há assim além daquela sistema há ainda uma via para bicicleta e há também muitas imagens sobre este sistema e por exemplo na linha da barra Sepaiwan da Hanqing da linha leste não sei se pode integrar este conceito naquelas linhas como disse o chefe do executivo a linha leste pode ser construído de forma subtenária então não sei se nos baros antigos podem ou não ser fornecidos sistema de metro ligeiro subtenário e quanto a linha central por exemplo na Samalou na Avenida Praia Grande Horta e Gostas não sei se é possível isto quanto ao tratamento de materiais de construção o senhor diretor já disse que está a melhorar condições de solos para aumentar a capacidade de ateros e para além de encontrar mais espaços para depositar estes resíduos não sei se é possível reciclar ou reutilizar estes materiais estes resíduos para resolver o problema de ateros por exemplo cinzas cinzas foláteis podem ser utilizados para ser utilizados no rebeveamento etc de facto estas medidas podem ser aplicadas no tratamento de resíduos de facto isto não requer muito espaço desde que no atero encontrar um pequeno espaço podemos fazer isto podemos aproveitar melhor o espaço por exemplo autosilo recentemente ouvi dizer que o IAM vai aproveitar terrenos desocupados para ser jardins então nestes terrenos desocupados podem ou não ser utilizados como barco de estacionamento por exemplo na avenida Guangdong da Taipa quatro terrenos foram recuperados com 10 mil áreas com 10 mil metros quadrados então se nós podemos aproveitar estes terrenos para parque de estacionamento podemos agradar a população e também nos bairros antigos podem ou não lançar medidas para incentivar os proprietários destes terrenos para ser parques de estacionamento e tal como disse a deputada Chan Hong aquela autosilo vertical também não é uma nova coisa porque no Japão na Europa também há este tipo de autosilo se podemos construir este tipo de autosilo nos pairos antigos também podem resolver o problema de terrenos porque agora muitos edifícios há escadas para evacuação então não sei se é possível suprir este vizio na lei e segundo a lei número 3 para 90 para M foram adjudicados muitos serviços públicos incluindo serviços de transportes coletivos aeroportos abastecimento de energia gás naturais telecomunicações etc estas adjudicação destes serviços públicos envolvem muitos concursos públicos e também ajuste direto por exemplo adjudicação dos espaços comerciais do terminal marítimo da Taipa também e também os respectivos contratos foram são renovados automaticamente então depois de vários anos não sei se conforme a sua experiência podemos ou não tornar ou tornar num regime de todos estes contratos quando é que se realiza concurso público quando se realiza ajuste direto para assim aliviar a pressão do senhor secretário e também dos deputados porque senão os deputados têm que questionar o governo quanto é que se realiza o concurso etc se com este regime o senhor secretário pode dar uma resposta simples em que situações é que se realiza concurso público em que situações é que se realiza ajuste direto e mais uma coisa que tem a ver com o regime de qualificações nos domínios da construção urbana e urbanismo ou seja a lei número 1 para 2015 já entrou em vigor naquele ano e para os engenheiros arquitetos etc já há um regime de acreditação para elas e assim para nós os profissionais da área podem acompanhar os patrões internacionais só que alguns profissionais do setor também têm opinião sobre a formação contínua de fato muitos também frequentaram esses cursos o senhor senhor presidente senhor caros senhores deputados vou responder alguma questão de resto passar a palavra aos diretores eu agradeço pelas questões e sugestões apresentadas pelo senhor deputado especialmente pelos dirigios dados aos meus direções especialmente a desop que acelerou a apreciação e aprovação dos pedidos sim não tem nada a ver comigo isto é a competência do diretor ainda deputado mas sou que e também agradeço pelos elogios dados pelos senhores deputados especialmente hoje a colega que está triste hoje também trabalhou muito sobre a questão da QS já falei uma vez todas as obras com o valor que ultrapassam 100 milhões que todos já tem a QS mais uma questão que tem a ver com esta matéria há meses que teve com a Unicidade de Macau que algum dos projetos para os projetos do obras do governo são feitas ou fiscalizados pela Unicidade de Macau então sobre hoje o que foi divulgado hoje B9 e B10 incluindo o que vai ser divulgado na próxima semana sobre B4 e também sobre o ponto da Pérola Oriental vai fiscalizado pela Universidade de Macau a Universidade não só verifica a técnica mas sim também a solução a forma da construção é a forma mais adequada ou não portanto temos um grande apoio da Universidade de Macau então sobre a aprovação dos projetos foi a questão colocada para tomar uma ação ou as ações judiciais também aprendi com o chefe do executivo como diz que só ou seja para este tipo de ó quanto a pessoa acho que tem razão não então interpõe a sua ação judicial acho que todos também vocês sabem sobre a situação então acho que o Estado desta área conhece bem a sua competência ainda sobre a questão dos veículos já falei uma vez da questão da proteção ambiental eu já pedi que não vou repetir se vão utilizar veículos ecológicos ou não já falei uma vez junto das direcções mas só que ao longo de cinco anos para os motociclos veículos e também os parques dos silos ou das vias não foram aumentados tudo isso mesmo os parques nos silos ou nas ruas também houve uma redução dos parques na nossa tutela existe na nossa tutela 178 veículos ecológicos e depois de utilizado oito a dez anos ao substituir um novo veículo ecológico portanto neste momento 178 veículos ligeiros e acho que neste último a quantidade é mais ou menos assim também 124 motos também reduzimos os nossos parques são poucos os barques da nossa tutela e quanto os materiais ecológicos concordo perfeitamente que vamos utilizar este tipo de materiais nas habitações públicas e quantos drones aéreos daqui nada passar a palavra ao seu diretor para responder mas também depende da ampliação do aeroporto de Macau e sobre o número das obras o que consta no nosso verso são obras com um valor superior a 100 milhões neste momento consta 37 obras mas na próxima semana vamos ainda contar com a zona B4 então vai ser 38 no nosso website menos deste valor não sei portanto vamos então divulgar o maior possível as informações dessas áreas também para aqueles que estão a guardar pela assentatura de contato dos serviços de finanças há por aí 20 para falar um pouco dos serviços das finanças nos últimos anos a taxa de execução é superior a 80% por isso tenho que agradecer aos serviços de finanças porque deu um grande apoio aos nossos trabalhos para o diretor também o Steven neste momento já é o funcionário da AIL sem eles não podemos obter esta taxa do valor tão elevado quando a questão de de se o cai podemos tudo precisar ou não sobre a bomba de gás natural acho que neste momento são menos de 200 veículos de gás natural mas para esta bomba se posso falar aqui a questão do local é um problema e também uma questão é questão do contrato porque no contrato não contém um contrato a questão da bomba de gás natural mas consta do seu anexo para a empresa de abastecimento de gás natural para criação de bomba de gás natural mas parece que ao mesmo tempo a empresa o jogador e o hábito eu percebo a ideia mas aqui há alguns problemas portanto vamos vamos como continuo contando então vamos mandar local para construção da bomba então quando se pode a substituição de gás para gás natural acho que é difícil porque em Macau há muita coisa no nosso subterrâneo gastar muito tempo para isto e a questão sobre o metro ligeiro se pode atravessar Almeida Ribeiro ou não pois já temos muitas coisas no nosso subterrâneo zona subterrânea e também não gosto disso eu gosto que não gosto que andam de forma de elevação mas para falar de isto já consta muitas coisas na zona subterrânea por isto pode afetar muitas pessoas então na zona subterrânea já temos muitas coisas na zona subterrânea e quando as normas para os elevadores eu falo um pouco para dar alguma pressão ao meu colega já falei uma vez a GDI vai passar a ser uma direção dois departamentos só passar a ser vai passar a transferir a GDI mas com uma diminuição de dois departamentos vai ser criado um novo departamento sobre este tipo de equipamentos elétricos deputado Chan Hong obrigado pela preciologia sobre o novo acesso em meados do próximo ano vai ser concluído o edifício para Zuhai e Macau o acesso até a Gombe e vamos ter obras no meados do próximo ano mas não sei quando vai entrar em funcionamento incluindo obras de remodelação ou instalação de equipamentos e quando a questão da pregola oriental já respondi já fizemos o projeto já apresentamos a necessidade para fazer a inspeção ou avaliação do próximo ano quanto a lote P em março já foi passada o CPU dia 18 de março já temos o PCU em finais de março chegamos a aguardar pela empresa para a apresentação das plantas todos sabem agora é muito rápido para a aprovação das plantas e projetos também ter uma concessão de terreno daqui a nada serviços de tráfico vai responder a questão de trânsito sobre a questão sobre bacal para a discussão do contrato do autocar também vamos tratar desta matéria para acumular ou para resolver tudo em conjunto utilizar tudo em conjunto e quanto aos sacos de plástico acho que já respondi a uma questão de um mundo adaptado ou se no próximo passo deve envolver as paninhas copos plásticos etc sobre a calendarização sim não tenho e a questão do tal de um espaço utilização de alguns espaços para serem depósitos ou auto exílios por alguma parte dos terrenos retomados que a localização não é assim tão ótima porque a falta de parques de cimento é nos bairros antigos da montaão fatiga dia verde eu creio que a oferta é mais do que a procura porque para a construção da adaptação pública também vai ser construída ao mesmo tempo auto silo portanto os terrenos não são assim adequados para parques e sobre depósito sobre os barques automáticos ou verticais no centro da cidade alguns terrenos do centro da cidade não são adequados para este feito porque muitas pessoas ao estacionar no auxílio automático muitas pessoas têm aguardar pela saída do seu veículo pode verificar grandes bichas portanto este tipo de estacionamento automático pode haver uma grande bicha por causa da espera do seu veículo a tratada de já mudou o nome agora é um difícil de especialidade e vamos concluir as obras de fundação neste ano e neste momento estamos na fase da QS fim das fundações então vamos iniciar obras de superestrutura deputado sobre a questão habitagem porque a questão de não haver negócio portanto já fechou as portas não teve qualquer negócio foi criado em 2011 até agora nenhum negócio portanto fechou as portas mas posso falar um pouco mais alguns casos sobre aconselhização mas só que no momento para assinar a consigação não assinaram o termo a consigação portanto não conseguiu ter algum caso acabado no fim portanto o zero os casos tratados pelo tal é zero a questão sobre daquelas lojas rapidez da avenida Pereira não pertencem da IH do IH do IH deputado Tchau Saipem colocou várias questões sobre a rapidez da apresentação de propostas eu já conheço a diretora desde décadas de 80 mas esta rapidez não tem nada a ver comigo sobre os bicicletas tenho confesso para a questão das bicicletas naquela avenida de Guivarés daquele ponto como um colega sugeriu que no topo desta ponte para servir de uma pista para bicicleta acho que isto é muito perigoso e também estranho porque lá é muito alto francamente eu não aconselho usar bicicleta na zona urbana mas só naquelas zonas marginal ainda assim ainda bem mas zona imagina mas agora em Macau na cidade de Macau acho que sequer não é conveniente usar bicicleta eu perguntei à diretora foi eu que tomei aquela decisão mas já me lembro também já respondi porque é difícil porque temos muitas coisas nas zonas de super quando as suas sugestões dadas Sr. Deputado quanto aos terrenos desocupados para servir de parques acho que foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa da Lei de Terras 90% dos terrenos prescindos do Estado se for de terrenos desocupados acho que é do governo de acordo com a Lei de Terras por que existe um terreno desocupado e para a questão de parques de estressamento a finalidade é para parques ou não se calhar não isso tem a ver com a Lei de Terras foi aprovado na Assembleia Legislativa é melhor já para não falar desta matéria porque e quanto ao regulamento de segurança contra incêndio vai ser apresentado em breve vai ser apresentado à Assembleia enquanto 3 para 90 sobre a concessão de serviços de adjudicação é uma lei de décadas desde 90 e eu acho que não existe muitos problemas nesta lei mesmo que seja criado em 90 de acordo com a minha experiência na nossa tutela 24 contratos de concessão este ano e no próximo ano 8 vão esperar porque alguns vão abrir concurso público outros não para o terminal marítimo de Pau porque aí envolve várias empresas e um foi adjudicado a CEM porque foi dado um grande contributo mas a dispensa de concurso público também temos de seguir a trajeto lei 3.90 para a EMA se é melhor que uma lei ter mais flexibilidade ou é questão da natureza do serviço e outra se a companhia tem trabalhado bem ou não se tem outra diferente do seu deputado eu acho que a lei é aceitável porque para estes contratos tem certa flexibilidade para resolver a questão dos contratos vou passar a palavra ao Simon senhor secretário em relação à questão do senhor deputado sobre aquele drone segundo o nosso plano de aeroporto nós reservamos uma área grande para esse efeito 250 metros quadrados para esse efeito portanto aquelas aviões de tipo C também já conseguem então utilizar essa área 26 aviões já podem aproveitar e também temos oficinas de reparação e manutenção desses aviões e em relação àqueles drones nós temos aquela distinção entre aquela com peso superior e inferior de 7 quilos é um critério que é adotado agora para a fiscalização dos prédios também é utilizado esse tipo de dispositivos e por isso estamos a tentar adicionar mais normas para regulamentar esta matéria e sobretudo também no que diz a respeito ao seguro agora vamos fazer um intervalo de 30 minutos tucho